Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estão aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é bolinhos de fubá sem trigo, sem ovo, muito deliciosos, com poucos ingredientes. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas dois copos de fubá, um copo de açúcar, 150 ml de leite, uma colher de margarina e uma colher de fermento. Apenas isso? Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha a gente pegou um liquidificador e aqui a gente vai começar a colocar os ingredientes. Que é o quê, Sarinha? 150 ml de leite, um copo de açúcar... Pessoal, vou tirar aqui o restante que ficou no fundo. Duas colheres de margarina, eu tinha dito que era só uma colher, mas eu me confundi. São duas colheres de margarina ou manteiga da sua preferência, dois copos de fubá e a medida do copo é de 200 ml. Isso mesmo, meus amores. Agora a gente vai levar para liquidificar e já já a gente voltar. Então, pessoal, voltando, a gente já liquidificou. O que foi que a gente fez, meus amores, quando a gente estava liquidificando, né, Sarinha? Sim. Ficou um pouco pesado para liquidificar a massa. Aí o que foi que a gente fez? A gente colocou 50 ml... 50 ml de água. Se a sua massa estiver pesando, é só você colocar um pouquinho de água. A gente colocou 50 ml e já foi o suficiente, mas dependendo do fubá que você for usar, talvez vai precisar de um pouquinho mais de água. Não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Agora a gente vai colocar o último ingrediente, que é uma colher de fermento. Se você preferir, pode levar mais uma vez para liquidificar. Eu costumo fazer esse processo, misturar com a espátula até desmanchar todos os gruminhos. Agora, porque eu coloquei o forno pré-aquecendo, temperatura de 180 graus, a gente vai deixar essa receitinha de 20 a 25 minutos no forno. Então, você pode usar uma forma normal. A gente vai usar, pessoal, uma forma de cupcake, né, Sarinha? Sim. Então, a gente vai pegar aqui e já já a gente volta. Pessoal, você usa essas forminhas aqui, ó. Pequenininho, né, Sarinha? É tipo forminha de empada, também dá certo. Isso, a gente vai colocar aqui dentro de todos. Aí a gente vai ver se vai precisar de mais ou não. De mais forminhas. E já já a gente volta. Isso. Então, pessoal, a gente já colocou em todas as forminhas, tá? Essas forminhas de empada, né, Sarinha? Sim, essas forminhas pequenininhas. Isso. Agora a gente vai levar para o forno e já já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, depois de 25 minutos no forno, nossos bolinhos sem trigo, sem ovo estão prontos e rendeu bastante e estão lindos. Agora a gente vai tirar das forminhas e colocar no prato para vocês verem como ficou. Então, vamos lá. Então, pessoal, volta, né? A gente já colocou todos nesse prato. E aí, estão servindo com um cafezinho quente. É tudo de bom. Agora, né, Sarinha? Sim. A gente vai pegar aqui um para abrir para vocês verem. Olha, meus amores, como está. Então, vamos lá, pessoal. Enquanto eu abro, eu queria pedir o que, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. E agora eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Está uma delícia, pessoal. Está incrível. Está muito, muito, muito delicioso. Eu achei melhor do que bolo de milho. Eu achei muito incrível. Com certeza vocês vão gostar muito, muito, bastante, porque está incrível e eu gostei demais. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Antes de chegar nesse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a uniu em tuas corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.